Vou mandando um beijinho pra filha e pra vovó, só não... Vou mandando um beijinho pra filha e pra vovó Só não posso esquecer da minha éguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Agora é com tu Vou mandando um beijinho pra filha e pra vovó Só não posso esquecer da minha éguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó Cai quando é mil mil com mil céu Mil mil, mil 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 céu, mil mil Doi mil Um mil, um mil Conjunto, dois mil Pede pra ele ligar pra vovó e pedir açúcar Que? Liga pra vizinha Arró? Sabe o que é vizinha? Vizinha, quem é tu? Sou eu, Cururu? Você tá precisando de açúcar pra fazer um café A vizinha é sua neighborhood Arró, vizinha Eu preciso um pouco de açúcar pra fazer cafezinho Por favor? Tem não, dez reais Dez reais? Não, tem que ser treze Trezento e trinta treze Isso! Eu falo português furante O que você mais gosta dos brasileiros? É, o que eu mais gosto É a pessoa muito, é Muito abraço Muito bom Muita conexão, hein? Carinhoso Eu acho Muito carinhoso É uma coisa muito boa pra mim Qual é a parte do corpo da harina? Você mais gostar? Mas não é essa É coração 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 muito carinhoso Meu pé dói, hein? Não vale coração não Tem que ser uma parte do corpo A minha nariz aqui, ó Puntona pra cá É tudo Menos perfeita Além da nossa puna Lavar a pé Ok, é fio de cruz credo Que que é? Fio de cruz credo Fio de cruz credo Tu é filho do cão Feio? Feio do cão? Que? Qual é o acompanhamento fica bom no ramen? É... Ovo Kimchi Kokumeru Carne boa Mas... Wajitapels Tudo é legal com ramen Muito bom Valeu